Agora eu quero falar da situação envolvendo o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Reiner. E os dois já não estavam alinhados como no início do mandato, a gente já sabe. Não é novidade para ninguém que os dois convergem em ideias. O governador com o estilo, a vice-governadora com o outro. Mas agora se materializou esse conflito que antes era interno entre os dois. E se materializou justamente pela internet, nas redes sociais. Fernando, explica melhor essa história aí. Vamos lá. A governadora fez esta postagem aqui, a vice-governadora Daniela Reiner. Que tem ideias mais alinhadas ao do presidente Bolsonaro. Veja só, postagem dela, viu? Está ali, golaço com uma foto dela. A gente está falando da rede social oficial da vice-governadora. Vice-governadora de SC pede cancelamento de contrato de R$ 135 milhões de e adesão a modelo do governo federal de hospital de campanha com custo de R$ 10 milhões. Vamos lá. A gente já explicou aqui o que significa o investimento de R$ 10 milhões do governo federal, que é apenas para a tenda e não para o hospital completo. E ela falou aqui em R$ 135 milhões, quando na verdade o governo de Santa Catarina informou que são R$ 76 milhões para o hospital de campanha de Itajaí, que é diferente desse que a vice-governadora está sugerindo, que é o do governo federal de R$ 10 milhões para a instalação da tenda. Aí, na outra tela aqui, veja comigo do lado aqui, tem os comentários, porque a população foi se manifestando com relação a essa declaração da vice-governadora. E teve o cidadão que escreveu, que mentira deslavada, está aqui o maior comentário aqui, que mentira deslavada esse comparativo de valores, os R$ 10 milhões de Goiás com os R$ 76 milhões de Santa Catarina. Vão criar vergonha na cara de politizar um momento como esse, por isso que digo que pessoas sérias estão perdendo espaço na política para populistas imbecis. Bom, esse é o comentário do cidadão, não vem ao caso de quem a gente está falando. O que chamou a atenção foi o comentário do governador Carlos Moisés na conta oficial dele, que disse o seguinte, perfeito, disse perfeito para mentira deslavada, disse perfeito para a opinião do cidadão, pedindo para que parem de politizar esse momento tão difícil. E já já Cláudio Prisco Paraíso vai trazer mais uma análise com relação a essa confusão, a esse atrito entre governador e vice-governador. A gente, claro, foi atrás da vice-governadora, do próprio governador, que até agora não se manifestaram. Estão conversando só pela internet, o que poderia ser discutido internamente entre os dois, até para não dar atritos e nem ruídos nesta comunicação, o que não é bom para Santa Catarina, o que não é bom para a economia, o que não é bom para a saúde, não. Não, tornaram público, foram para as redes sociais, não é mesmo? Para as redes sociais expressar opiniões distintas, quando na verdade deveriam assim fazer dentro do gabinete dos dois. Mas aqui está, é público, está nas redes sociais, um dos assuntos mais comentados nesta manhã, e a gente vai avaliar. Nenhum nem outro quis se manifestar até agora, mas como não quiseram se manifestar? Primeiro vão para as redes sociais, protagonizam essa cena toda, de irresponsabilidade no meu ponto de vista, porque não é momento. Quer discutir? Discute dentro da sala e depois anuncia a decisão tomada. Esse conflito de ideias e de opiniões não é bom para ninguém. Agora não se manifesta, não querem responder os nossos questionamentos por quê. Eu quero saber, o governador é contra ou não a decisão da governadora? E por que a governadora é contra o hospital de campanha Itajaí? O que ela sabe que a gente não sabe para ser contra? Responde para a gente.